Desde o dia 9, estamos na campanha pedindo a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus tem que ser solicitada como fosse uma lei. Então nós estamos solicitando a misericórdia de Deus, o arrego de Deus, pena mesmo de Deus, para mim e para o Brasil. Você tem que orar para você e para o Brasil. Deus saberá como vai socorrer o Brasil, Deus saberá quais as pessoas a levantar e quais pessoas a derrubar para impedir a miséria e a desgraça em nossa nação, em nossa vida. Oramos também por nós mesmos, para que Deus tenha misericórdia do nosso lar, da família, da esposa, do marido, dos filhos. Que Deus venha dar sabedoria a cada um de nós para sermos pais. Sabedoria como somos filhos, graça. Então vamos solicitar a misericórdia do Senhor, porque ela é a causa de nós não sermos destruídos. Quando a gente solicita a misericórdia de Deus, a gente não alega nada. Deus, eu sou bonito, eu sou lindo, eu sou santão, eu sou gostosão. Não, apenas nós pedimos a rego a Deus. Deus tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim e do Brasil. 21, Pai Nosso, por causa dos números de dias que Daniel orou a Deus. Os 21 dias. Então, oremos ao Senhor. Primeiro, Pai Nosso, oremos a Deus com toda a nossa fé. E eu quero convidar você para orar por você e pelo Brasil. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. É como as pessoas pediram misericórdia a Deus, como aquele homem na cruz do Calvário. Senhor, tenha misericórdia de mim quando entrares no teu reino. Aí o que Cristo respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vai entrar no paraíso comigo hoje. Então, Deus teve misericórdia. Jesus teve misericórdia daquele homem. Da mesma sorte, ele terá misericórdia de cada um de nós. Então, vamos pedir a misericórdia do Senhor. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Vai, fala. Abra tua boca e clama a misericórdia de Deus. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Fale com toda fé. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Quarto Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tenha misericórdia daqueles que sofrem. Nós clamamos a tua misericórdia agora. Invocamos a tua misericórdia. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória, para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Deus, tenha piedade de mim e do Brasil. Tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, pequenos e pecadores. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Diga, Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tenha misericórdia da saúde dos brasileiros. Tenha misericórdia do campo, da cidade. Tenha misericórdia daqueles que são sinceros. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Deus, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória, para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Fale com muita fé. Deus, nesta hora, eu peço misericórdia a ti. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória, para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Fale com muita fé. Tenha misericórdia da minha família e do meu ser. Tenha misericórdia. Eu te peço misericórdia porque eu não tenho capacidade. A minha capacidade é muito limitada. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória, para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Declare agora o Pai Nosso. Declare com muita fé. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Vem, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livra-nos do mal, Senhor. Porque teu reino, o poder e a glória, para todos sempre. E tenha misericórdia de mim e do Brasil. Tenha misericórdia de mim e do Brasil, oh Mestre. Tenha piedade. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória, para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Agora dando destaque. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Deus, tende misericórdia de mim e tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia da minha família. Fala, fala. Tenha misericórdia do meu emprego. Tenha misericórdia da minha saúde. Tenha misericórdia daqueles que sofrem. Tenha misericórdia daqueles que são fracos, que se fortaleçam. Tenha misericórdia, ó Deus. Tenha piedade, ó Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia, ó Pai. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Livrai-nos, Senhor, do mal. Tende misericórdia de mim e do Brasil e do mundo. Pegue a sua água, né? A água fica perto de você, tá? Tenha misericórdia de mim e do Brasil, Senhor. Cante, cante. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil. Décimo oitavo, Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus tenha misericórdia de mim e do Brasil. Com muita fé, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Vigésimo. Você vai orar bem rápido. Para que o socorro de Deus seja rápido. Você vai orar o Pai nosso bem rápido. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Deus, tenha misericórdia de mim e do Brasil. Agora, vigésimo primeiro. E se vier vigésimo primeiro, Você vai cantar como se estivesse falando no ouvido de Deus. É. Você vai falar no ouvido de Deus como um Pai eterno. Olha o ouvido de Deus. Olha o ouvido de Deus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Deus, Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Deus, Deus, Jesus, Tenha misericórdia de mim e do Brasil. Eu preciso da tua misericórdia. O Brasil precisa da tua misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, e do Brasil. Tenha piedade de cada um de nós. Deus, tenha misericórdia dos teus servos. Tenha misericórdia de nós pequeninos, pecadores. Perdoa nossas falhas. Perdoa nossas falhas, nossos erros contra a natureza. Quebre esses botões malditos, essas forças, Esses complôs satânicos que têm matado tanta gente pelo mundo. Rasga essa agenda maldita, maligna, Do satanás de complô contra a minha vida e contra o Brasil. A terra onde eu moro. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito de Deus. Espírito Santo, sopra sobre o Brasil. Ofereceram o Brasil para o demônio, não foi? Na festa. Festa de 60 milhões. Colocaram Jesus de cabeça para baixo, não foi? Mas agora eu ofereço o Brasil ao Espírito Santo. E quem é mais forte? É o Espírito do Satanás, que bota Jesus de cabeça para baixo, Que afronta a igreja mãe, que afronta a igreja. Ou o Espírito Santo de Deus? Nós te clamamos, Espírito Santo de Deus. Tenha misericórdia de nós e do Brasil. Colocaram Jesus de cabeça para baixo, não foi? Invocaram o demônio, não é? Então, eu ordeno que o demônio vá para a casa de quem invocou. Fique lá, durma com a pessoa na cama. Em nome de Jesus! Ah, invocou o Dedé, não é? Invocou o Dedé. Tu gosta do Dedé? É. Tu gosta do Dedé? Botasse Jesus Cristo de cabeça para baixo, não foi? Hum, então eu ordeno que o demônio que foi invocado Para destruir o Brasil, acabar com o Brasil, Vá para a casa de quem invocou. Vai! Satanás, agora, em nome de Jesus, Eu estou na autoridade de ministro do Senhor. Eu estou acompanhado por centenas e centenas de pessoas. Vai! E agora, eu oro mais um Pai Nosso, Pedindo a Miguel a sua intervenção. Invocaram os Espíritos do mal. Invocaram os Satanás, Colocaram Jesus de cabeça para baixo, Um bocado de homem pelado de cabeça para baixo, Um bocado de mulher se esfregando. Agora nós invocamos o Espírito de Deus. Invocamos um anjo de guerra, chamado Miguel. Foi Miguel que acabou com essa cachorrada nos céus. Com essa putaria que Lúcifer gosta de fazer em todos os lugares. Foi Miguel que acabou com a festa de arromba do Satanás. Então, nós invocamos Miguel através de um Pai Nosso. Aonde ele estiver, eu deduzo que ele esteja em Israel. Que ele escuta esse Pai Nosso, por favor. Miguel, nos ajuda, arcanjo Miguel. Uns invocam os Espíritos do Satanás, os demônios caídos. Nós invocamos Miguel com esse Pai Nosso. Cante. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus, Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Miguel, intervém. Ajuda. Ajuda. Ajuda a agricultura do Brasil, Ajuda as famílias do Brasil, Ajuda nós. Em nome de Jesus. Não peço que os tires do mundo, Mas que os livres do mal. Diga amém, amém e amém. Eu quero que você beba água, tá? E coloque aí amém, amém, amém. E coloque o lugar de onde você está falando, tá? Espero que Miguel receba esse Pai Nosso. Ele escuta esse Pai Nosso, Onde ele estiver, Como um pedido de socorro, E de intervenção. Pediram intervenção dos demônios, não foi? Nós estamos pedindo intervenção de anjos. Aí você coloca aí, ó, Neila Monelli Caruaru, Amém, amém, amém. Lorena São Paulo, Arlene Magna Itaituba Pará, E da Itaituba Pará, Sim, Joaguá do Sul Santa Catarina, Sim, chegou a hora de nós clamarmos a misericórdia de Deus sobre a nossa terra. Se vocês se humilharem e clamarem a mim, Eu ouvirei o vosso clamor e sararei a vossa terra. Que o mal tropece em suas próprias pernas e caia dentro do buraco que fez. Como a tu, Satanás, do teu próprio veneno, Oração de São Bento. Em nome de Jesus, amém. Espírito de Deus cuida de nós. Diga amém, 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 coloque o lugar. Tá assim, amém, amém, amém. Thaís e Sara, Santa Catarina, Yara Silva de Alagoas, Olha aí, ó, Josiméria Oliveira, Cadê? Opa, passou. Silva Regina Salles, Sumpalo, Regina Cordeiro, Gurupi, Oh, que maravilha. Regina, Rafaela Albuquerque, Mas não diz de onde é. Então você coloca, Por que, pastor, dizer o lugar? Para que a gente esteja lé-lé, Legalizado nesta oração. Tá? Beba da água E receba a misericórdia de Deus na tua vida.